Uau! Foi aonde? Maluquice Salve, salve, família! Henriquez, Guiz, Beat, Navarro, Negri-Speak, Negra, Escorro, Cassiapá, Aquela Reação E o lançamentinho do mano, meu parceiro Mh Trap Chama a vinheta e... né? Guere Yeah Aham Legend, kill that shit Bits Cê não sabe, meu amigo Antes do play, tá ligado? Como é que eu esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, tipo a porra do badalo Me segue nas redes sociais, tá aparecendo nas redes sociais no YouTube de cada dia Seja humilde, respeita o meu mano igual Fortaleza o seu ambiente, vai precisar da minha ajuda possível Fé, não liga pro meu olho, tá ligado? Ele não tá abrindo a minha alma, não sei porquê Bom, e... mano, se tu quiser fortalecer o canal aí, tá ligado? Que tão precisando de uma regada na minha rega pra comprar uma câmera nova Pra não dar problema pra vocês Pra quem me acompanha, tá ligado? Tá parando no meio do caminho, tá ligado? Tá chatão, tô perdendo a reação E é isso aí, mano O link tá na descrição do Apoia-se aí Se quiser fortalecer qualquer valor, vai tá deixando forte, tá ligado? Se quiser compartilhar, fica à vontade Fé, vamos pra esse bagulho aqui e a poucas ideias Vamos, vamos, vamos fazer empate Mano, vamos fazer mais um bagulho aqui Por isso Por isso Por isso Os viajantes, o irmão e a irmã Eles estavam vagando em mundos diferentes A voz perdeu seu lar em busca de um lugar A viagem seguia normal como o céu Até chegar uma deuses impedir de seguir em frente Os prendendo em debate Se inicia o mundo guente Se gravando os lags com muita habilidade Muita magia sempre tem missão e por toda parte É isso aí, tá ligado entre a felicidade X, um, vente, mais um, Y, tem Nenhum, sofrem, no hard Tira a forma de combate Se os diferentes novos furtornados Tô num game, meu chique pra chorar E se for preciso de te carregar Tem todos os embates insanos Um dragon, dragon, lightning, match, man, man Os equipos, killin' dance Electron'n'n são todos os elementos Tira a vida de mim Que eu que nem eu Que eu que nem 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 eu Tem uma jornada Nanos Ficou sobre o movimento Minha promoção É uma madame Que era uma referência Que era uma avançada Primora o santo é ma man A pesada de menor alcança orgulhando esse ato mesmo em movimento Fazendo amigos que me fazem forte com eles Seu chato eu tô sempre do lado Chama o seu chefe, se está de debocha Maludei meu golpe e venci esse braço Coribara na casa, funerária de um ancho que me evade O dadafa é irmão, meu início foi volta Formando minha guerra, e-e-e-e Sem o tanque a meu ataque Infinita só se tua civilidade Dá build na base e ele quiser colar na base Todos se curvaram porque há várias divindades E daí, o que eu já passei de fazer É que dormi na da XP Primeiro que eu posso ser grande, mas sim se eu jogar Que a minha casino vai mexer Que eu queria viver É uma jornada Falando com as minhas asas E me jogar uma vaga Vem aqui com muita habilidade Um mundo de magia sempre tem Me sai por todas partes E a diversão é tanta que me traz felicidade X1, 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 X2, X1 Nem o Loflame No Hard Gear Qual é a forma de combate Os seus diferentes, óbvios pro meu narco Eu ganho o game, meu chique apaixonado E se for vento de te carrega Vai tudo o estilo combates insanos O Dragon, Diamond, Max, Medo Man Eu prefiro que o Deus de Eletrana são todos os elementos Aí eu não sei Mas mano, o que que é esse? Tá ligado? O sonzinho tá maneiro mano A vibe tá legal, ele bota a vibe lá em cima Tá ligado? Tipo assim A música já é uma vibe Mais puxada mesmo, mais pra cima Mais alegre assim, tá ligado? A referência do jogo, eu pisquei isso Tipo assim, é a propaganda do jogo Apareceu até no final Mas mano, vibe Vibe pra caralho, porra As melodias que ele faz Na moral, ele gasta mano Eu acho que pra mim, no estilo que eu curto Assim, eu acho que ele, porra, se desenvolve bem pra caralho Até em outros estilos No caso, esse também, tá ligado? Mas ele consegue trazer um bagulho Mais pra pegada dele assim, tá ligado? Não sei, acho que Se vocês entenderam, vocês entenderam Comenta o que vocês acharam, comenta o que vocês querem que eu traga pra você uma vez Deixa o like, se inscreve se não for inscrito pra não bater Porque eu tô precisando de dormir, né? Dá pra perceber, poucas Tamo junto, até a próxima Se quiser fortalecer aí o canal aí, tá ligado? Tamo arrecadando a minha regra pra poder Comprar uma câmera Tem aí um sistema de recompensa, tá ligado? Pra não ficar saindo na mão Tá ligado? Babanando Então, é isso aí, valeu? Se quiser compartilhar também Fica à vontade, tamo junto Se inscreve Até a próxima Tchau Tchau Tchau